e não deu tive que apelar tive que apelar e vim para o telefone aqui porque senão o outro lá não deu para não vai dar para gravar que está editando lá para postar então aqui ó então agora nós vamos vir repassando agora que nós limpou amassada nós consegue ver melhor o que que tem de errado entendeu que agora nós vem repassando sabe acertando o granuladinho ferramentinha sem fita crepe vai bater na mão catando aqui bem na moralzinha acertando o granuladinho vai dar acho que vou ter que dar um calorzinho aqui que alguns amassadinho que a lata fica meia bamba dá até para você colocar aquelas mantas que vai dentro das portas você pode comprar um rolo e quando o amassado não está esticado assim de você empurrar ele ele abaixar e não subir mais você coloca uma manta daquela lá trava entendeu quando eu estava no delivery principalmente sem carregador sem carregador né para dar choque já que nessa época quando eu comprei eu comprei uma maquininha de choque e eu levava essa manta colocava trava chapa normal é que eu tenho carregador mas eu vou ver se eu acho um pedaço ali eu vou mostrar para vocês tá aqui o martelo e o pino aqui o martelo e o pino aqui o martelo e o pino aqui o martelo e o palo... aqui vão lá e o pino aqui vai deixar um primeiro Senhor aqui vai pro centro Amém. 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 Já bati forte lá atrás, tá vendo? Não tá aparecendo, ó. Olha lá. Coloquei um pouquinho mais de força, por quê? Porque aqui é o acabamento. Então qualquer rameladinha que você der aqui, e... Vamos supor que distorceu um pouquinho do granulado, já aparece. Tá vendo? Tchau. O inferno, fica batendo no telefone, vou pegar esses dois aqui, ó, tá vendo, o granuladinho aí que está um pouquinho mais aberta, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó. Tá vendo, ó, tá vendo, ó. Tá vendo, ó, tá vendo, ó. Dá um pouquinho mais forte aqui também, ó. Cata o mínimo de novo do granuladinho Tá vendo? Tchau, tchau, tchau Tchau E sempre movimentando a cabeça, tá? Eu tô filmando aqui em linha reta, mas eu tô sempre assim Tô sempre olhando Daqui Quanto daqui Aí agora pegou claridade Tô sempre olhando daqui de frente Daqui de lado E daqui É daqui desse lado aqui Mas não dá pra mostrar porque Não vai pegar Ó Então tá vendo? Ó Agora sim o amassadinho tá Tá vendo? Muito no zoom, né? Se eu fosse mostrar ele na Granulação normal Ah, espera aí que eu vou abrir aquela porta ali Ó, seria isso aqui, ó O amassado tá aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo Vamos pra luta agora Tentar filmar o amassado aqui Esse fila de uma puta ali, ó Ó Porra Esse barracão aqui Ele é bom Umas horas, mas Aí Vou colocar ele lá pra puta Que pariu, né? Ó É aqui, ó O louco Você tá de brincadeira Eu não posso pegar o amassado É aqui, ó Esse aqui, ó Ai, rapaz Eu vou colocar ele lá do outro lado Espera um pouquinho Esse ângulo aqui é melhor pra mostrar o amassado Tá vendo? Tá vendo o risquinho aí, ó Tá vendo? Ficou só o risquinho aí Vamos fazer mais pra cá Olha só o risquinho aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Só o risquinho Ó Tá vendo? Vem alinhadinho Vamos ver se eu pego ele do outro lado ali Aí, ó Virei a porta, ó Tá vendo? Esse aqui, ó Esse aqui o amassadinho, ó É que, sei lá É a melhor claridade que eu tô conseguindo pegar Vamos ver se de longe Ó Tá vendo? Tá aqui o risco, ó Tá pegando Do jeito que eu gosto ainda Aí Mas aqui quase pegou, hein Não, não adianta Pô, mas eu tô ruim Pera aí um pouquinho Aí, ó Aqui Pegou um pouquinho melhor Ó O risco aqui Ó Aí Não tá ainda Gente que eu quero Falou, Marcelo Ó Nota que tem um baixinho aqui, ó Cadê a porra do baixinho? Mas esse aqui não é o amassado Esse aqui é o amassado de risco, ó Tá vendo? Vamos dar uma lixadinha nele agora Uma polidinha Pra nós ver como é que vai ficar Então vamos olhar com o que que sobrou do amassado agora Aqui com calma Ó O amassado tá aqui, ó Ó Isso é o que sobrou dele Eu vou levantar esse baixinho aqui Porque ele tá me incomodando Eu não gosto de aparecer aqui Isso aí No vídeo, ó Ó Ó Vem, devagarzinho Nota que até sumiu Tá vendo, ó Ó Tá vendo, ó É aqui o amassado Presta atenção Bem aqui, ó Nota que até sumiu o risco bastante Porém Não danificou o granulado Mas o que que aconteceu, ó Ó Tá vendo? É bem aí o amassado, ó Bem granuladinho Esse aqui, na verdade, é o ponto certo Pra você dar o calor, tá, ó Ó Tá bem granuladinho, ó Ó Vou mostrar na lâmpada pra vocês E eu acho que eu vou fazer um calorzinho aqui Pra vocês Tudo bem que muita gente já sabe como que é Mas você tem que tentar, ó Deixar o amassado Nesse nível aqui, ó Ó Ele bem acabadinho Olha o granuladinho, ó Ó Tá vendo? Tem que deixar ele já alinhado Só pra tirar a mola, tá? O calor Você Dar o calor na peça Não pode tá O amassado Tudo deformado Tudo fodido, entendeu? Tinha que tá nesse ponto aqui, ó Ó Tá vendo? Ó Bem granuladinho Bem certinho E agora você vem É, muitozinho, né? Você vem e Dá o calor Eu vou fazer esse trampinho aqui Eu vou dar um choquezinho aqui Pra vocês verem como é que é, tá? Embora tenha vídeo meu aqui Já mostrando Beleza? Ó Então, ó Tá aí, ó Fizemos o lixamento, ó Onde o amassado pegou aqui, ó Nessa parte mais Tá brilhando aí, tá vendo? Esse aí foi o dano do amassado Beleza? Normalmente onde alavancou Ó Tá aí o O rastro dele, tá? E aí eu lixei aqui, ó Eu lixei aqui em cima Pra pôr o terra E aqui eu vou dar o calor É Não é bom lixar aqui não Que a hora que você vai enfiar a mão com O carvão aqui Você pode encostar no terra, tá? Então tenta pôr um pouquinho longe Agora vamos por Vou virar a porta aqui E nós vamos fazer o O calor, beleza? Bom, então já tá posicionado aqui O carrega Ih, caralho Ó Essa bosta tá aqui também Que eu esqueci de filmar Tá aí já O terra tá conectado Ó O amassado Mas vai dar calor É aqui Deixa eu posicionar ele bem aqui Aí Ó Bem aqui, ó Ainda não tá bem posicionado Aí Deixa eu ver se pega Aí Aqui Beleza Então, ó O paninho com água Já tá aqui Vai do lado E aqui nós vamos vir Se você quiser só tocar Só encostar aqui, ó Só encosta, tá vendo? O mais leve possível Pra evitar de Eu sei que tem gente que gosta De ficar fazendo os caracolzinhos Mas não tem necessidade Só de você encostar É mais rápido Porque você evita de fazer bolha Entendeu? Pode enroscar E Ó Bem, resfria Deixa eu pegar um pano Pra ir enxugando aqui também Tá vendo? Vai ficando as As marquinhas, né? Mas isso é inevitável Isso aí depois que você pulir Tira tudo Ó Ó Você pode ir só tocando aqui, ó Ó Vamos atrás da outra, ó Esfria Ó A amassada já tá travando Ó Pra vocês verem, ó Ó Tá vendo que já tá ficando mais rígido? Aí nós Vem aqui de novo Depois nós damos um acabamentinho Cupinho Ó Eu tenho que lixar Mais um pouquinho Aqui Aí Resfria O amassado travou Porém ele está bem choquidinho Opa Eu não sei onde é que eu pausei o vídeo Será que foi a hora que aquele tiozinho chegou aqui Caramba Vamos ver Depois eu não sei o que vai sair Mas eu pausei Para responder um senhor aqui E não Está gravando de novo A amassada agora está travada Aqui está com um cara que está grande Mas isso aqui está pequenininho Está vendo Está bem pequenininho Vamos fazer um desenho aqui com a ferramentinha E só levanta os negativinhos Ele vai ter lixado um pedacinho maior Vamos ver se vai dar para travar Aqui Nota Olha o amassado Já está mais travado Está vendo Está vendo É Um pouquinho da chapa abaixar É natural Está Ela abaixar É natural Mas por via das dúvidas Nós vamos dar mais Um calorzinho aqui Que nós já estamos com a mão na massa Está vendo Refrigera Está vendo Que ficou só essas marquinhas aqui Essas marquinhas aqui resolvem assim Está vendo Vem aqui Só uma alisadinha nela Muita massa Eu coloquei Amassaiá da base d'água O carro preto é foda Vou passar a máquina aqui Que é melhor É Acho que é melhor Pera aí Passar a máquina aí que é melhor Corta tudo isso Fica no vento Pode fazer essa amassada Aqui também Diminui Ó Então é isso aí Está vendo Amassada esticada Estava aqui Ó Esse aqui é o normal Da chapa Estou colocando Estou colocando muita força Para poder apertar ele Está bom Ó Hoje foi foda Vou comer Vou comer já Vou comer já Desgraça Vou mostrar assim Que acho que é mais fácil Ó Amassadinha aí Ó Granuladinha Entendeu Travada Ó Ó Ó É que eu estou tendo que pôr muita força Aqui para poder Mas também se eu colocar força aqui Ó A lata baixa do mesmo jeito Está vendo Mas ó No normal Ó De uma chapa Ó Ó Ó Baixa bem pouquinho Tá Mas é isso aqui Não precisa mais que isso aqui Beleza Eu vou comer Ó Granuladinho Está vendo aí Um abraço para vocês Até o próximo vídeo